Pô, irmão, falar o que aí do crime, né, mano? Tá difícil. O crime tá tudo terceirizado aí, tá ligado? Você vai fazer as paradas aí, tem que tá pedindo permissão aí pra... Pro PCC, essas paradas todas aí. Pô, esse dia aí tava afim de fazer uma panificadorazinha aí, mano. Tive que tacar fogo em três olhos pra poder a galera liberar aí. Pô, PCC é o seguinte, mano, não tem mais essas paradas aí de PCC, PCC quer entrar. Pô, os caras tão abrindo concurso, mano. Esse dia eu tentei entrar lá, pô, tava com 10 mil candidatos por vaga, cara. Não tem condição. Mas esses bandidos aí tão tudo lascados aí, não conseguimos mais porra nenhuma, não. Esse dia eu fui tentar assaltar uma veinha, pô. A veinha que vai mal, podia andar, tava pensando em fazer uma parada com a veinha lá, levar uma bolsa lá pra... Comprar minha pedrinha de cada dia, meu baseadinho de cada dia. Pô, quase levei uma bolsada da veia, mano. Não deu nem jeito. Pô, tentei usar moral pra impedir a veia. Ela falou, pô, velho, fica ligado aí que eu vou te estuprar. Pô, ela falou, você não dá conta. Pô, ainda me chamou de viado e brocha, mano. Pô, que humilhação, cara. Não tá fácil, não. Pô, tia, eu queria ter assim, só ter um temor assim pra galera, tá ligado? Ter um respeitado na vila, ter um apelido, ser tipo assim um mito, né, da bandidagem, tá ligado? Pô, mas os caras lá da vila, piazada, só me chamam de tio Noia. Pô, que isso, mano, que falta respeito. Não tem mais condição, eu queria ser tipo assim um bandido da luz vermelha, um Fernandinho Belamar, tá ligado? Os caras me chamam de tio Noia, pô, não tem condição não. Esse dia disse, pô, eu vou fazer uma paradinha aí, né, comprar um baseadinho aí, tá ligado? Pô, disse, tá durando, pô, eu cheguei a fazer uma das coisinhas mais práticas, mais básicas aí nessa idinha de banco, tá ligado? Pô, eu cheguei no tiozinho aí, ele, pô, pô, eu sou aposentado. Pô, cara, fiquei com a maior dó do veinho, com aposentado, tá ligado? Pô, eu dei vintão pro veinho, vai embora, tio. Pô, aposentado ninguém merece, né? Pô, brincadeira. Antigamente, cara, por ele chegar a catar você na rua, levava preso, mano. Levava preso, velho, você ia lá pra cadeia, você via os mano lá, pô, batia o maior rangão lá, saia de boa, daqui uma semana. Curtia a galera lá, trocava as ideias. Hoje em dia os cabos dão um couro, você na rua e manda embora, velho, não tem mais essa parada de preso, não. Não tem condição, não. O presídio tá cheio, tô... Só pra ver os mano lá, tá difícil. Cês acham que é fácil, galera? Nós não temos sindicato, não temos associação, não temos nada, tamo largado no mundo aí, tamo fudido. Essa vida de bandido não tá fácil não, mano. Pô, desse jeito não dá, cara, vou ter que voltar a virar trabalhador, vou virar trabalhador desse jeito, não tem condição não. Aí é foda, mano. Pô, tá ligado? Humilhação. Ninguém merece. Pô, tamo abandonado aí pela bandidagem. Governo, pô, nem presídio tem mais pra gente. A gente tem que tá aí batalhando num lugar pra poder ficar aí. Não conseguimos. Cadê a nossa direita? Nossas pedrinhas de cada dia. Nosso baseadinho. Não temos mais direito a isso, não? Nê, mano. Pô, ninguém olha pela gente, não, cara. Ninguém olha pela gente. Foi o tempo, cara, que você faz... Enganava todo mundo. Hoje em dia com essa tecnologia, esses negócios de tablet, celular. Pô, quando você vai tentar enganar alguém, você... Você tá sendo enganado, mano. Pô, esse dia eu cheguei no moleque lá, eu fui levar o celular do cara lá. Pô, eu levei o celular. Pô, nem o WhatsApp tinha, cara. Pô, mas é malandragem, né? Chinês, pô. Agora ainda não tem o que cortar essas paradas aí de... De a gente ligar o telefone de pirata aqui. Pô, o cara anda com o celular que não tem nem o WhatsApp, pô. Ninguém merece. Devolvi o celular pro mano, mandei embora, velho. É triste, cara. Não é fácil, não. Vai vendo. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. 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 Obrigado.